Olá, hoje eu vou apresentar para vocês um Corolla XEI 2.0, um carro automático, flex do ano de 2013, para-choques na cor, faróis de milha, neblina, freios ABS, rodas de liga leve. É um carro muito bem conservado, com manual e chave reserva. Agora eu vou mostrar para vocês o lado interno. Vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos, banco do motorista com ajuste de altura, bancos em couro, couro claro, dando mais classe ao carro. É um carro completíssimo, com direção hidráulica, controle de som no volante. É um carro automático, e tem também as borboletas no volante. O carro conta com ar-condicionado digital, desembaçador e limpador traseiro, CD player com MP3, airbag duplo. É um carro bem seguro, carro família. Muito bem conservado, vocês podem dar uma olhadinha. Possui encosto de braço no meio dos bancos. Agora eu vou mostrar o banco de trás. Vidros elétricos nas quatro portas. Os bancos traseiros possuem encostos de cabeça. É um carro espaçoso. Com fino acabamento. Um carro bem bonito. Vocês podem ver. Possui sensor de estacionamento. A Corolla tem um design aí bem diferenciado. Vou mostrar pra vocês o tamanho do porta-malas. Cabe bastante coisa aí dentro. Tem quem precisa pra viajar. É um carro bem família mesmo. Visite nosso site vocedecarro.com ou ligue 3243-6665. Essa é a classificar-nos. Negociando veículos e fazendo amigos. Aceitamos o seu usado na prova. Tchau. Tchau.